Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje tá jogando de Algrã, tá uma lá, tá jogando de 1A pra vocês, tá? O Algrã tá top lá, mano, bem esquisito isso. E tem um Wart, ah mano, Wart é bot. Tem dois lendas no meu time, dois épicos e o Wart bot mestre. Eu sei que é bot por conta do nick, da bandeira e do rank que ele tá, mano. Ele tá no rank mestre jogando com dois lendas, tá ligado? É impossível isso, pô. Então é 100% bot, mano. E caiu contra um player. Porque o GTR tá dual com outro GTR ali, ó. Bizarro, mano. Mano, esse jogo é absurdo, mano. Os caras colocam... Além de colocar bot, coloca bot ruim, mano. Complicado, pô. Aí tem os bot bons e tem os bot ruins. Nessa partida aqui a gente tem um bot ruim. E se eu não me engano, o atirador do time inimigo também é bot, tá? O One of Kings cada dia mais agradando os seus jogadores. Sensacional. Mas é isso, eu tô de Wai. O Juei é um herói muito forte. Ainda mais off-tank, onde você faz uns dois itens de dano e o resto tudo tanque. Tá muito bom, mano. Olha o Wart, tá vendo? Mas tá bom, mano. Eu vou tentar fazer umas play em cima do Arto. Pra ver se a gente consegue igualar, pelo menos, junto com o Algrã. Porque se eu deixar o Arto solo, o Algrã simplesmente vai jogar pra cima dele, pô. Ali não tinha muito o que fazer, não. O Xanguã tava sem mobilidade, tinha gastado tudo. Perdi meu head. Acho que o Algrã pegou meu head, mano. Perdi meu head. O cara não matou. Tá, consegui pegar ele. Deu bom demais. Deixa eu não morrer aqui também. Caraca, então esse cara vai ficar correndo atrás de mim? O mundo inteiro que enlouqueceu. Xanguã, se vira aí, moleque. Pizarra, pô. Caraca, pô. Tem um diabo aqui na minha selva, mano. Suprema em recarga. ADC perdendo. Rota. O ADC dos caras é bot, mano. O ADC do time inimigo é bot, tá ligado? Olha. Olha o Xzinho ali. Dá pra limpar aqui embaixo, pô Ah, vou tentar dar um BX aqui Dá X do Rui, deu bom aqui embaixo Eu perdi o timing do meu Blue, tá, rapaziada? Então, provavelmente, o Ranchinho tá lá em cima de novo Aí, tá vendo? Imaginei que ele estaria aqui Compensação, ele não fez dragão, então é bom pra gente Ah, morreu Mec demais, pô, matamos, matamos Ele tá fazendo... cara O cara tá fazendo o Ranchinho Tank, mano Dá, ele matou Eu não consegui gancar o rato do atirador ainda, pô Não deixa de tiltar Fabuloso Tá subi lá agora Suprema em recada Suprema em recada Juntem-se Chegando na cala Já foi Eu vou sair daqui vazado Essa gagem aqui tá enchendo o saco, mano Sua equipe destruiu uma torre Morto Já tinha flecha ainda Beleza, mano, deu bom lá Agora eu vou pro abraço gélido Vou ficar um pouquinho mais tank do que eu preciso Mas vai dar bom Mandei pra base o top Tá 2 barra 5, ele não tá forte Tranquilo pra gente Acho que eu chego ali, hein A vida dos caras, mano A vida dos caras, mano Somos, otário Caraca, mano O inimigo foi abatido Porra, a gente tem uma luva ali já, pô Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Garantiu lá, Tamek Pegou ela É derretida, né, pô Meu Deus do céu, mano Ai, pegado, pô Ai, pegado, pô Vai dar ruim Posso fazer manoplo também, né Posso fazer manoplo também, né Oh, na real, mano Não vou fazer esse item, não Vou fazer... E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, mano Caraca, mano Deu bom, deu bom, deu bom Beleza, rapaziada A gente conseguiu escalar aqui, mano Tá um grãozinho aqui, né Boa Deu bom, deu bom, deu bom Deu bom Eu soltei mid pra quebrar logo mid, pô Eu posso fazer capa abrasante, né Sorajinho Caraca, mano Caraca, mano Mano Mano, o ruim acaba de perder um jogo pra bot, mano Bot Sensacional Sua torre foi destruída Bizarro, mano Pior que agora a gente não para mais a... A lei de sangue, cara Sua torre foi destruída Será que esse cara não morre nunca, viado Vou ser vazado ali O aliado foi abatido Dando-se um inimigo Regula aliado foi abatido Você abateu o inimigo Vai fazer o ar, John Vai fazer o ar, John O inimigo foi abatido Derretemos o cara Beleza, né, mano? A gente conseguiu derrubar o Algrã, cara Que é bem absurdo É bem forte, né? Cara, a gente pode notar Lord, né, pô? Então, sem o Algrã Caraca, mano! O cara perde muito tempo com o cara só, velho Tem que parar de descer, mano Ai, cara, até peguei Lord, mas vai sair lá no bot Não vai dar tempo, mano GG Caraca, mano Mano, a gente conseguiu perder A gente não, né? Pô, moleque, mas O cara perdeu pra um bot, mano Complicado, cara Faz muito sentido, né? Bom, vou provar pra vocês que ali sou um bot, mano Pegar a visão O Arthur sabia que era bot, né? Eu tava certo que o Arthur era um bot 756 partidas Provavelmente ele vai jogar com vários tipos de herói diferentes Pega a visão O cara joga com qualquer tipo de herói Ele não tem uma rota exclusiva Não tem mais que 700 partidas E tá no... No mestre jogando com lenda, tá? Agora a vez da Lei de Sum Só pra vocês terem noção 750, ó lá Mil partidas Vai ser main com vários tipos de herói também Ó lá Joga com qualquer tipo de herói E tá no... Mestre jogando com lenda Pegou a visão? Então, o atirador do time inimigo E o top do meu time Eram dois bot, mano Bizarro Acontece, né? Fazer o quê? Deixa o like, se inscreve, valeu E é nóis